Os heróis, o herói, em tempos que corrói A criação perfeita, dizem que eu sou de Airboy Forte, desde o início sempre eu fui forte O que eu faria se sobra minha equipe e planejasse o dia da sua morte? Sou filha da puta! Desde o início sempre meu dia vão queiram me matar Só por eu ter esse grande poder que ninguém nessa porra podia controlar Eu era aquele que os protegia, triunfando a vitória raciva de tudo O que eu fiz por toda essa pátria, você não faria nem com todos juntos Então vem, pode vir com a desquisa Embora no final da luta eu prevaleço de fé Eu liberava toda aquela equipe, mas não esperava que me trairia Vários amigos também, aliados, me entregaram pra Rússia naquele dia Eu fui aprisionado, torturas que não param Me fizeram de cobaias, dores só aumentaram Esperei por muitos anos, achando que seria salvo Agora eu fui libertado Feito o poder, sem tanta força Parece que tudo agora me entrou A extração do copo do fé, acontecerá se você me irritou Eu tô perdido no tempo, isso é fácil, tudo diferente, tudo foi mudado E agora vivo aqui no presente, uma verdadeira lenda do passado Então eu volto com objetivo, logo todos temem esse meu atual estado Vocês sabiam que eu estava vivo, um por um eu vou caçar Minha equipe, mas parece desgraçado Chuta do delito, eu sou certifalho Quero que é verde, mas ele não dói Por força sem limite, você é tão crente Usando uma capa de super-heróis Filatão ele, o herói dos heróis O mais sorte do mundo, temo verdadeiro Criança perfeita que cai, meu padre Estufado e marcado a linheta e não cresce Respeita o primeiro dessa porra O herói dos heróis que comandou a trova, toca Pode me atacar, mas não vai mudar nada É meu inimigo, encheu de porrada Pode vir os sete, me becas e pronto Matou todos eles e no final quebrou o capitão Padreia Voltei nesse mundo, sem liga pra nada comigo Agora todos vão temer Eu fiz de tudo por esse país e por mim O que eles puderam fazer Eu fui esquecido, abandonado e deixado Também fui substituído, mas me mantive na luta Sabe o que eu faço quando eu tô triste com medo? Porra nenhuma Então vou matar esse capitão Padreia Já pode deixar que ele tá na vila Só que primeiro para começarmos é melhor achar minha equipe maldita Não liguem quem eu bato, muito menos pra quem mato Se não interfirem no meu caminho Será fácil eu não poder assassiná-los Então é esse o capitão Padreia Cara, não passa de um babaca Vocês se acham errando, faltam idosos na merda de uma cara Então toma na cara, moleque me mata Seu cara é de escroto, fujo que nem lixo É uma vergonha ter que admitir que o merda como esse seria meu filho Não, não é meu filho porque eu não te criei Talvez se eu tivesse criado você teria salvação Agora vejo o resultado da merda que tu virou Jamais será seu sangue é minha decepção Já impirei pros você quer me trair só porque eu bati nessa que eu não tinha Foda-se eu nunca liguei pra você então pode vir lá com todos os prazer Jamais vou voltar para aquele lugar não posso ser preso vocês podem vir Se realmente precisa atacar esse presente inteiro eu vou escudir Isso aqui eu faço coisa dos anos 80 e 90 Nada ultrapassado se o volume te arrepenta Zena tua toma bosta com a minha barata não cola Bate de frente comigo que seca como um cometa Ajudei nas suas carreiras cresce o nome de vocês Pra não vir eu ser traído vamos ver quem perdeu Vocês apenas pensam que são fodas Mas nunca serão tão foda quanto eu O tatu de elite é o sota de boy Quero que é verde mas ele não doi Forças sem limite você é tão cringe usando uma capa de super herói Filocão ele o herói dos heróis O mais forte do mundo tem o verdadeiro Criança perfeita que carrega o padre do fado e marcar na dinhete no bairro Respeita o primeiro dessa bó O herói dos heróis que comandou a trova toda Pode me atacar mas não vai mudar nada É meu inimigo o encheu de porrada Pode vir aos sete me becas em fronto Matam todos eles e no final quebrou o Capitão Padre Música 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 E aí